Música Ah mamá, todo bom a coragem Música Sei porque essa risa fica um dia de sacrifício Música Música é uma grande coisa para nós exprimirmos amor É uma grande coisa para nós, para nos salvar as crianças Música é uma grande coisa para nós, a França não é para nós Não é como nós, nós vamos e vamos dar para nós Mas se fazemos um mundo que não é um mundo que não é Música 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 Música